Na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu nunca tinha andado de táxi, nem de Uber, nunca tinha andado. Aí hoje nós pegamos esse Uber aqui, só que esse Uber aqui é meio chique, viu? Olha, dois lugares atrás, três aqui e mais dois ali na frente. E o motorista do Uber tá ali. Que Uber é esse, senhor? Esse é o Black? Esse é o Black Light. Black Light, esse daqui é o Uber Black Light. Pra sete lugares, só vai dois aí. Só vai dois passageiros, ó. O Victor ali, o motorista ali do Uber. E eu aqui. Se tiver sete pião, sete não, seis. Já parava seis pião aqui, ó. É o Uber Black Light. E a tarifa é a mesma das outras. A tarifa é de graça, né? É de graça daqui? Sim. Rapaz, essa não... Mas como que faz pra ter uma tarifa grátis? Tem que cadastrar antes. Tem que cadastrar. Um, eu vou receber parcelando bem até 500 reais de cashback, parcelando de PicPay para PicPay. É só parcelar em 12 vezes e ganhar 5% de volta na hora. Então se eu agora for ali, o que eu tiver PicPay, eu transferir pra ele 4 mil e fazer 4 mil menos 5%, vou ganhar 200 reais de volta. Entendeu? O carro aqui é chique, hein? Esse Uber aqui é chique, só não tem balinha. Tem ar-condicionado aqui atrás. Pra quem for ali no último banco também tem ar-condicionado. É top aqui o negócio, hein? Esse Uber aqui. Esse eu nunca tinha visto, não. Na verdade, eu nunca andei de Uber, né? A primeira vez. O primeiro que eu peguei já é assim. Não paga a tarifa e... Ih, é tipo, muito chique. Pra trás e fora é ser confortável. Top, eu vou dar quantas estrelas o senhor quer, hein? Ah, dá, 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 meia dúzia só pra fazer. Eu vou dar meia dúzia de estrelas pra esse Uber aqui. Não tô pagando e ainda... Mas chique demais. Vou dar 6 estrelas pro cabra. O máximo.